Por vezes quando tu choras, eu sinto que se toca um bebe Porque eu sei o que é que tu passaste para chegar no desgaste Porque não é fácil e nem todos vão conseguir A shadow settle on the place that you left Our minds are troubled by the emptiness Destroy the middle, it's a waste of time From the perfect start to the finish line And if you're still bleeding, you're the lucky ones Cause most of our feelings, they are dead and they are gone Todos os dias eu saio de casa às sete, volto depois das sete Pareço que eu vivo para pagar contas no bolso ou molho a sweat Todos os dias eu sinto malone, tipo que estou no deserto Em tempos atrás um velho falou-me que o mundo não é perfeito Recebo 500 euros, essa merda não é nada Pago uma renda de 400 palhaçado Vivo para ter uma casa sem luz, a puta da vida já não me seduz Eu não vivo, sobrevivo, não é justo Por fora sou forte, por dentro não sabes como é que um gajé Por vezes tu dizes que eu não sonho, vou sonhar em quê? Sonhar com carros, sonhar com casas que eu nunca vou ter Não me deis uma personagem que eu nunca vou ser Por vezes eu evito ouvir conselhos, vão dizer que eu falhei E sem saber o meu passado, vão dizer que não estudei Vão dizer que eu errei Como se tivesse opção Eu nunca tive opção Eu vou de férias, viajo Eu apenas vejo filmes Eu apenas sinto ciúmes Sonho para ter o universo ou sonho para ter a senha do passe Só sei a merda que eu passo A vida é um fracasso e sei que tu sofres como eu sofro every day Every day Sei que tens créditos como eu, me endividei A vida é uma merda Sei que tu fumas como eu, me bebidei Eu já não sei se a vida é luta, é mano a mano Shadow set up in the place that you left All my hands are troubled by the emptiness Destroy the middle Some waste of time And the perfect start To the finish line And if you are To my insides for fun Collecting names of Lovers that went wrong Lovers that went wrong 4 1 2 1 Obrigado.